O coletivo surge em 2019, quando a gente entrava na internet e não encontrava outros lugares que não falassem de uma maternidade, de uma perspectiva que fosse embranquecida. Então, isso instigou muito. Quando eu, como fundadora e minha irmã, que é a cofundadora, criamos, foi exatamente nessa conversa. Que legal seria se a gente pudesse compartilhar com outras mães negras essa perspectiva, porque a gente não encontra isso em nenhum outro lugar. Então, por que não criar esse local que a gente quer se ver? Então, ele surge nessa lógica e ele é muito... O gás que a gente encontra para seguir mantendo é exatamente no olhar de uma outra mãe dizer que importante é o trabalho que vocês fazem, porque eu realmente não encontrei esse suporte, esse acolhimento em nenhum outro lugar. Porque a gente sabe que mães todas somos, mas o recorte racial, ele pauta muitas das coisas que atravessam a gente dentro da maternidade. O coletivo Mães Pretas é realmente um grande quilombo. Não tem como a gente não ver de uma outra perspectiva. E um quilombo de resistência muito grande, considerando que a gente está no Rio Grande do Sul, que é um estado que é majoritariamente branco. Nós somos 17% da população aqui do estado. Então, estamos, sim, fazendo um trabalho de resistência. Estamos, sim, sendo referência nacionalmente, quando outras pessoas de outros estados nos procuram para saber como é que a gente está fazendo, como é que vocês estão se organizando, como é que vocês estão conseguindo promover essa transformação dentro da sociedade de vocês. porque, sim, estamos promovendo isso.